Marchando! Uh! Atenção! Simbora! O bloco da velha chegou, chegou Chegou para agitar o carnaval Pisa três! Agora tem samba na rua Dá uma voltinha! Essa cidade nunca viu igual Repetiu! O bloco da velha chegou, chegou Chegou para agitar o carnaval Pisa três! Agora tem samba na rua Gira! Reúne o bloco! Saiu! De dupla! Repetiu! O bloco da velha chegou, chegou Pisa três! Agora tem samba na rua Gira! Essa cidade nunca viu igual Mais uma vez! O bloco da velha chegou, chegou Chegou para agitar o carnaval Pisa três! Agora tem samba na rua Gira! Essa cidade nunca viu igual Grupos! E o improviso reunimos nosso corpo Para sair! Para sair da tempestade Ou no calor E para animar a galera Vamos de mamãe Eu quero Jardim e ele é um alaô Marchando Braço aberto Joga duas vezes para cima Um Dois Marcha no lugar E abre o braço de novo Comemora com a marchinha de carnaval Dedinho para cima Aquela dança tradicional de carnaval Ok? Pisa três vezes Uma vez cada perna à frente Pisa uma Pisa duas Pisa a terceira E anda marchando ao redor Um pequeno círculo A segunda parte Vamos reunir vários grupos De três, quatro ou cinco pessoas Vão se abraçar os grupos Pulando ao redor O grupo se afasta E sai E mostra que está calor Ok? Depois do calor De dupla Engancha Comemorando Bate palma em cima E balança o braço De um lado para o outro